Vi bastante a Momo, vou de a Momo então A Momo, bazuca, granada, rajada Fazer a runa aqui e bora dar Bora Esse jogo, hein, esse jogo tá bom pra Momo Porque o time desse tá meio papelzinho Só que o early game vai ser ruim, hein, mano Só que se nós tivermos uma boa fase no early game, acabou, velho Que isso, olha Olha o cara Ah, velho, eu vou pra esse aqui, velho Porque o trash Pff, se fiz, velho Não sabe o cara flachar, não, velho O cara, ele até bapia aqui, velho Vou ter que começar a blue, já que eu upei essa skill ruim Que os caras me dão um bom nicho, velho Mano, olha o bot, mano Tentando dar o all-in com os caras nível 1 E o meu time nível 2, velho Que erro é esse, mano Esse aqui é erro básico do bot, ó, rapaziada Os dois do bot só morreu Nossa, o Zicksal condivida, ZK Nossa, ZK tudo, esquece Vecinho vai lá pegar várias kills É tudo bait, velho É tudo bait, os caras tá certo Ai, mano, eu quero muito essa kill Mano, vem pra esquerda, Cork Vem pra esquerda, mano Você ajuda aqui, você liga Ih, tô longe, hein, tô longe Nossa, dale, pô Caralho, eu busquei Tá descendo, tô descendo Nossa, eu busquei esse cara Caralho Vou deixar uma guarda ali, tá Olha isso, nem precisei invadir o cara Tô nível 5, o Lessin tá 3, velho Pegou a visão, rapaziada? Que eu não preciso ficar invadindo o cara Peraí, ele vai estacar Peraí, peraí Pô, dodge Perdeu stack, perdeu stack Chapsen Agora eu vou lá, ó Tem um smite Agora eu vou lá pegar o blue do Lessin pra mim Ó aquela wardzinha fazendo diferença, tá ligado? Mas eu só vi a cabecinha, velho Eita, porra, olha o lambidinho Caralho, lambidinho Muito obrigado pelo seu tweet pra mim, meu lindo Vamos ver se eu consigo levar esse Lessin aqui pra você Dale Agora como? Termino de inclinar topside Porque eu só vou querer ficar pelo bot Não precisa inclinar esse golem não Eu já podia lidar do B Mas eu não deixo nada de campo top E focar full bot, mano Vou tentar divar os dois lá Vou usar meu ult lá Olha assim, fez Eu precisava do meu flash Trolei, não é? Olha o Lessin dentro da minha jungle Ou ele vai divar bot? Vai divar Ah, cai, você tem que sair reto Sai reto, sai reto Ah, e se ela saísse reto Ah, não, não saia não Tô tentando ir lá Você tem TP, Dudu? Ou você tá muito low? BTP, hein? Tem o ar de atrás É free kill, é free kill Acho que dava tempo de dar BTP Mas tá bom Melhor ainda Vamos pegar uma aqui Reto na treta Tá aqui, tá aqui, tá aqui Pega, pega, pega Ele não tem W Reto na treta Qual o melhor champion da jungle atualmente? Ah, não ligo Tem vários, mano Tipo Olaf, Kartos, Fiddle Lessin, tá ligado? Esperar o Brand gastar os stuns Ah lá Aí agora eu vou Ó, o Lessin vai querer drag insta, mano Eu conheço a fera Eu vou ajudar a puxar a mid Nossa, forcei o pacote do cara com uma bilunguinha, véi Vai, Lessin, mostra aqui o que você sabe fazer Eu vou ar atar a mid só pra pegar o gold Chama a atenção e eu faço strike Nossa, o Aralto nem cabeceou, hein? Nem Aralto Chamei a atenção, véi Exatamente isso aí, Nova Flap Eita Vou matar ele sempre sem gastar a bilunga Eu não vou nem gastar a bilunga É, 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 é O flash dele Tá ouvindo, Dudu, caiu, véi Ah, eu não quero ter que flashar Mas eu vou flashar só pra Matar na zona Swag Não vai pegar Nossa, se eu soubesse querer desviar, pegava Olé Mano, vem cá, véi Você tá muito fogatinho perto dos amigos Eita, errei Eita, se pega ele morria Ai Vem cá Smite Põe smitar ele Deixa eu smitar ele Beleza, Dudu, beleza Matam um, beleza Já saiu Caralho, como é que ele saiu da hoje do Mordecais em Insta? Ah, ele tem QSS E aqui, rapaziada Vocês veem esse tipo de crime aí também É normal Quem quiser já se acostumar Já se acostuma aí Vambora Eu treinei no roubo Nossa, quase que eu acerto na fog Vocês veem esse brandão Ai meu Deus, tô brincando Tô aqui hein, bora Usei tudo no brand pro cara não morrer, véi O cara tá full MR, full vida Ó ele aqui, pega ele Ah, 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 eu taco pra você Ixi, nem preciso Morri, que da hora Tchau, cão Tchau, cão